E a pauta agora é saúde, porque após a confirmação de raiva humana no estado do Piauí, a CESAP alerta para os cuidados essenciais com os animais domésticos e silvestres para que a doença não volte a circular no estado. Acompanhe. A Secretaria de Saúde confirmou a transmissão da doença após o ataque de um macaco conhecido popularmente como sagui no município de Piripiri. A vítima, um homem de 56 anos, foi mordido no dia 15 de julho, mas só deu entrada em uma unidade de saúde duas semanas depois e transferido para Teresina no dia 12 de agosto. Ele morreu no último dia 27 no Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela. A última vez que o Piauí havia registrado casos de raiva humana foi no ano de 2013, nas cidades de Pio IX e em Parnaíba. Embora não haja motivos para pânico, a Secretaria de Saúde alerta a população para que siga algumas orientações a fim de evitar que a doença volte a circular no estado do Piauí. É muito importante a gente prestar atenção no comportamento dos animais silvestres. É importante que não criemos animais silvestres, que não nos aproximemos desses animais e que, identificando animais silvestres mortos na região, os serviços de saúde sejam acionados, principalmente as zoonoses e as vigilâncias ambientais municipais, para que esses animais sejam recolhidos, sejam coletados amostros e para a gente entender de que esses animais faleceram. A gente chama a atenção da população, que adota medidas de segurança quando acontecerem agressão por animal. Quando for cão e gato, é muito importante que a ferida seja lavada com água e sabão e o serviço de saúde seja procurado imediatamente, para que as medidas de profilaxia e tratamento sejam adotadas. Essas medidas são indicadas por profissionais médicos e de vigilância e o paciente possa ser acompanhado. Quanto ao animal, o cão, ele pode ser e deve ser observado por até 10 dias. Em caso de falecimento do animal, é importante que o serviço de saúde também seja avisado. Em relação ao cuidado animal de cães e gatos, existe a vacina antirrábica que está indicada para esses animais. Ela é de distribuição gratuita pelo sistema único de saúde, é feita uma vez por ano. Deve ser aplicada em animais acima de seis meses e não pode ser administrada se o intervalo for inferior a seis meses da última data da aplicação. Deve ser aplicada em relação ao cuidado animal de cães e gatos.